A Bahia se destaca no mar. Uma mancha escura pode ser vista de longe, na Bahia de Vitória. Há um ano e meio, nós falamos sobre o mesmo problema. De lá pra cá, o que mudou? Só piorou, porque continuam jogando esgoto dentro do canal da costa, continuam jogando lixo, moto, geladeira dentro do canal da costa. Quando alaga, quando chove, toda essa água suja vai para as residências. Existem casas dentro do canal da costa, então o problema só aumentou. Há 18 meses estive com o seu Antônio, nesse mesmo local, o poluído canal da costa. Ele foi construído na década de 1970 para escoar a água da chuva. Era limpo e as histórias que os moradores antigos contam parecem difíceis de acreditar hoje. Com 14 anos de idade, eu pescava, tomava banho, tudo isto. O canal da costa começa nas etapas de Coqueiral de Itaparica. Segue perto do Fórum de Vila Velha até as proximidades do shopping Praia da Costa. Nesse ponto, recebe a água de outro canal, o Bigosse. Ambos seguem por baixo da terceira ponte até a Bahia de Vitória. É neste ponto que toda a água vai para o mar. E conforme ela vai passando no trajeto dos canais, vai vindo mais sujeira, mais lixo e o cheiro de esgoto é muito forte. A poluição não impacta apenas os moradores da região, mas também pode atingir outros municípios da região metropolitana. Essa chegada de esgoto clandestino, seja daqui do canal da costa, como outros lugares vindo de Vitória, Cariacica, chega sim aos mares. Mas também a gente tem que se atentar que muito dessa vulnerabilidade, que a qualidade de água das praias é afetada por ligações clandestinas também na rede de água pluvial. A poluição também pode impactar a vida marinha e, consequentemente, nós também. Essa água contaminada vai contaminar, sim, muitos peixes que servem, ou animais como um todo, por exemplo, sururus também, que servem de alimento para nós. A Cezã atribui o esgoto jogado no canal aos moradores que não fizeram a ligação das casas com a rede de esgoto. A concessionária informou que a região do canal da costa tem 89% de cobertura e 12% da população não fez a conexão, despejando o esgoto sem tratamento na natureza. As autoridades afirmam que não podem obrigar o morador a fazer a ligação, mas o despejo irregular de dejetos é considerado crime ambiental. A prefeitura de Vila Velha informou que fiscaliza e denúncias podem ser feitas no telefone 162. A prefeitura de Vitória disse que monitora as condições de bauneabilidade das praias e ressaltou que o assunto deve ser debatido de maneira conjunta entre os municípios da Grande Vitória. Eu quero acreditar que um dia esse canal da costa realmente ele seja limpo, seja dragado como deve ser, seja cuidado, porque aqui é um rio da costa e aqui merece um carinho muito bom.